Bom, voltei! Mano, o Remy Já está Gostei, tô gostando de ver A L todo dia agora tá em cima da nossa cama Ela nunca subia na nossa cama, mano Hoje em dia acordei 5 da manhã, não sei porquê Hoje em dia, hoje Eu acordei 5 da manhã, a L tava Deitada do lado do Remy, no meio das pernas Da Maitê, mano Tavam os dois lá Ela tá sendo influenciada, ela nunca subia na cama, mano Ela nunca subia na cama, agora ela tá subindo E ela tá deitada na nossa cama, agora Sozinha, mano, ela tá sendo influenciada Não sei porquê ela não subia na cama Mentiroso Beleza, mano Posso nem falar uma curiosidade Eu sou mentiroso Rinaldo, já pelos 100 bits, dando aqueles bits De cada dia pro meu favorito, mais uma atagem maravilhosa Tocada longa Seu ataque especial atinge até 7 inimigos Cara Esse daqui Tá na profecia Era bom eu pegar, tá ligado Só que Eu pegaria esse Um não, não, um não Um eu tenho trauma O 3 é bom, mano Não, eu vou jogar safe, gente Eu vou jogar safe Eu vou jogar safe, tá Eu vou jogar safe Eu vou jogar safe Nossa, já tem um poço aqui do demônio Eu vou jogar safe Eu vou jogar safe Eu vou jogar pra zerar É a última run, mano Eu não vou jogar pra Pra completar coisa, não Quando eu zerar Depois que a gente pegar o trend Daí eu jogo tranquilo Pegando tudo Essa é a última run, é Se eu passar, é Teoricamente, é Quer dizer Pelos próximos plau Sempre que você usar o ataque especial Sofra 4 de dano Depois seu ataque causa mais 48% de dano Gosto, hein Gosto, hein Então eu não posso usar o ataque especial, mano Vambora Nice, nice Nice, nice, nice Nice Nice, nice Yes, yes Vamos nisso daqui Que isso me dá coisa boa Só não lembro o que que dá Dá dinheiro, né Eu não posso usar o ataque especial, né Cara, se eu conseguir pegar aquele lá Que eu ataco infinito, velho Ia ser bom, viu, mano Falar pra vocês, né Ah, it did really Nossa, eu não sei falar teu nome Calma Caralho, tio Você pode morrer, velho Nice, nice Cara, essa lança parece que tá uma bosta, né Mas ela é boa Esse jogo é muito caro? Cara, eu não sei o que você considera caro Mas é barato pra um jogo bom pra caralho É 40 reais, eu acho, velho Seu ataque flige intoxicação Sua rank causa intoxicação Cara, eu vou pegar o ataque embriagado, mano É, é o que dá, mano Vale que... É, e eu já tô com 20 horas de jogo Por 40 reais, velho Tem jogo que custa 200 Que você não tem 20 horas de jogo Então, tipo Sem contar que esse jogo aqui 20 horas não é nada Você passa de 100 horas fácil Jogando esse jogo, né Por 40 reais, mano Então, assim Vale pra caralho, mano Tem muito conteúdo esse jogo Muito, mano Pô, Tos Mundano Aí, acabou, nice Tá vivo ainda Cara, eu quero vender esse ataque embriagado Uh, Ares é bom Ares é bom pra caralho Vai jogar Visage dia 30? O que que tem no Visage dia 30? Eu não tô nem sabendo Falar a verdade com você Vai ter atualização? Se tiver bom, mano Se tiver bom, mano Não tô nem sabendo Vamos ver o que ele vai me dar de bom, mano Oh, esse chamado da Fenda É bom, viu, mano Esse tiro também, mano Eu gosto desse tiro Acho que eu vou com o tiro da Fenda, mano O chamado é bom pra caralho Mas eu vou com a Fenda Eu já usei o chamado dele É muito bom Sim Mano, eu consegui errar Ai Olha o dano que essa bola dá, velho Nice Tô ficando rico Nossa Delícia Uhum Vamos de Ares de novo Pra começar Ares que livrar pelos 46, velho Oh, e ainda ganho Seus efeitos de Fenda duram mais tempo E puxam inimigos pra dentro Cara, o pior é que o Puta, é bom, mano É bom, velho Mas o chamado é bom também, cara Oh, eu vou com o chamado Eu vou com o chamado, mano Caralho, eu vou equilibrar pelos 46, cara Nada a declarar Apenas time mar Hã? Time mar Ah, tá Pioras é o terrorzinho Acabando aqui A gente tá no fim já É a última run essa Nossa, velho Acabei com a play, mano Pelo amor de Deus, mano Causa mais dano Enquanto três ou mais inimigos Tiverem sob efeito de intoxicação Hã Mais 50% de dano É bom esse, hein Mais ou menos Eu causo intoxicação, né, mano E que causa intoxicação? É meu ataque padrão, mano? É, meu ataque Vou pegar o dois, hein Eu acho, mano Vamos ver o que vai dar nisso, mano O problema é que os bichos morrem muito rápido, cara Ai, caiu na trepe Perdi quase minha vida inteira, família Trepe, tão mais 400 de dano, mano Vou pagar isso daqui, mano Pra restaurar a vida Vamos nessa daqui, mano Vai lançar o Visage completo dia 30 É mesmo? Cara O foda do dia 30 É que lança a Little Hope também Vocês lembram? Então, assim Vamos com o... Eu vou rejogar o Visage, provavelmente Desde o começo Mas não sei se vai ser dia 30 Porque dia 30 eu devo jogar o Little Hope, mano Pô, tem coisa pra caralho semana que vem, hein, mano Então já prepara aí, velho Que a gente tá... Tá no grau, velho A gente tá no grau É vida isso? Tesouro? Você ainda não zerou isso? Essa daqui é pra zerar, cara Essa daqui é a última run pra zerar, mesmo Nossa senhora, velho Eu deveria ser o Supervisor aqui Finalmente Muito rico, meu Deus Vamos pegar Isso Vamos comprar o... Afrodite, mano Faz que querem Vida dá mais vida Quando inimigos são derrotados Eles causam dano a inimigos próximos E... Infligem fraqueza Tudo aqui é meio bosta Pra falar a verdade Eu não sei se vale a pena, mano Oh É, vai ter que ser o 2, mano Tudo é uma bosta, velho Nossa senhora Vambora, mano 3? Ah, o 3 não sei se valia muito a pena, mano Ó a Maggie É, Venom Wolf, Bréplus 3 Lady Passokita, Bréplus 3 também Eu vou zerar o jogo Uhum Milibits vai pelos cembits É mili de milena Mas pode me charge milibits ou mili mesmo Eu mandei DM no Insta É um recadinho pra você e a mãe Agradecendo o carinho de vocês Se um dia conseguir ver Significaria muito Vou dar uma... Aqui, mano Eu tenho tanta mensagem no Insta, mano Que eu não olho, cara Tem uns caras mó famosão Que mandam a mensagem de uns grupos Eu esqueço de responder, cara Eu não olho a mensagem do Insta Uns cantor sertanejo me mandaram mensagem no Insta Eu nem respondi Eu esqueci, mano Eu não sei por que eles mandaram mensagem Pra falar a verdade, mas... Mandaram Eu juro, mano Os caras com 8 milhão de seguidor, velho É famosaço Só que eu não respondi Eu esqueci, mano Eu esqueço Eu não uso muito o DM do Insta, mano Na verdade, eu não uso nada Nossa, é bom, hein Gente, não é desumilde É que eu não uso direito, cara Tipo, eu uso... Eu mal vejo as DM do Insta, cara Muito raro eu ficar lendo Daí, às vezes, eu abro, assim Eu vejo, eu falo Putz, preciso responder Daí, eu esqueço Se trilhar por um ano Eu não uso muito o Insta, não É, dá pra ver, né Que eu não uso o Insta, né Porque eu não posto foto, né, mano Mas... Né, não posto stories Não posto foto, né, mano Então, assim Eu uso pouco o Insta, né, mano Eu quero A, 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 Artemis Quando a idade chega Não, cara, não Porque eu, pô Não tenho nada útil pra postar, tá ligado Preciso postar uma foto, mano Eu vou postar essa semana Eu posto Ai, tô com calor Esse ar tá ligado Quer dizer, ligado ele tá, mas... Stories até tá melhor É, vocês viram Eu postei stories ontem Eu tô melhorando os stories, cara Tô quase virando um influencer oficial, mano Eu recebi um mimo da Blizzard Que eu preciso mostrar Eu nem abri ainda Eles me mandaram a edição Acho que de colecionador do Shadowlands, mano Eu não abri ainda Preciso mostrar lá no Insta Cara, essa lança É a arma quebrada E eu gosto de jogar com ela Tá, só isso que eu tenho pra falar, mano Melhoria ou dinheiro? Eu vou de melhoria, mano Vai jogar WoW? Cara Tá instalado Eu nunca desinstalei o WoW Mas... O problema de WoW é que, né, mano A vida... Eu tenho que viver a vida, né, mano Entre o WoW e o Rocket League É difícil, né, mano Vem Vai, tio Nice Vamos melhorar o chamado, mano O chamado é bom, mano Se bem que o outro também era bom, mas... Vamos no caroço Porque eu não quero chave, não, mano Ela não era duas horas no máximo pra zerar? Cara Duas horas e quarenta eu falei, não? Poseidon Eu não sei se eu quero o Poseidon ou não, hein, mano Não sei não, mano Será que eu pego? Pegaram emprestado Mais trezentos Nossa, vou ter que tretar com ele de novo Será que vale a pena eu tretar com ele de novo, mano? A dash do Poseidon O pior é que a dash do Poseidon é bom, viu, mano Eu vou comprar, foda-se Uh, peguei a dash dele mesmo Ou o medidor divino carrega mais rápido Quando seu ataque especial causa mais dano e empurra inimigos Não Ô, eu treto com ele ou não, mano? Tá fraco? Você me respeita Você me respeita Você me respeita Você me respeita Tá fraco, velho Você falou isso pro Alan Zouca Brazilian, man Oh, meu Deus, man Oh, meu Deus Não Não, 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 não Oh, meu Deus, man Oh, meu Deus Você é louco Nós estamos loucos, mano Eu quero mostrar pra vocês quem tá fraco, mano Vamos ver quem tá fraco, ó Ó, ó Fraco Gente, eu acho que eu tô fraco, mano Gente, eu acho que eu tô muito fraco, mano Meu Jesus, eu não sabia que eu tomava tanto dano do caroço Eu morri Eu morri de novo Essa é a minha run Eu não posso entregar a minha run por causa do caroço, porra Meu Deus, eu vou morrer de novo pela... Ai, deu bom Oh, deu bom porra nenhuma Eu morri duas vezes, cara Onde que deu bom, mano? Deu bom, vai Não, deu bom Deu bom Duas vezes eu aceito Eu morri mais uma Meu Deus, não é possível isso, velho Não é possível que eu morri todas as minhas vidas já, velho O que aconteceu, cara? Essa era a última run Essa era a run Não, relaxa 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 A gente tá no game ainda Relaxa Seu ataque especial é mais forte Não, 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 não Ponto de pressão, mano Não, vambora Relaxa Relaxa Vai ser aquele cara que tá preso e ele vai me recuperar Ah, é, ela é Afrodite, Asmodite Esqueci o nome dela, mano Vou pescar Desmag, mano Nossa, eu não posso mais morrer, cara Nossa, eu tô inconformado que eu morri duas vezes, mano Três Nossa, eu tô embasbacado, mano Não Não Tá bom, vai Eu vou pegar o de 4 bênção mais um nível Eu gosto muito Yo That's hot Vambora Nem sei o que que melhorou, mano Eu vou pegar uma saladinha Eu vou pegar um Hermes O ataque especial é mais rápido O medidor divino carrega automaticamente Eu gosto desse E esse aqui, o que que é? Que que é? Existe alguns danos de ataque de inimigo próximo Pega isso da fraqueza, vai, mano Ih, boss, hein Eu não posso morrer nenhuma vez, mano Nossa, eu tô muito triste, cara Gente, é agora, hein? Tá meu negócio Cara, eu tô bem forte, velho Quem fala que eu tô fraco não sabe o que fala Olha isso Olha isso, velho Destruí Pessoas-primas E aí E aí E aí Se eu conseguir pagar pra recuperar meu bagulho Eu vou ficar melhor ainda Vamos lá Essa é a penúltima, não, essa é a última Acabou isso, acabou o jogo Se eu passar Eu confio mais ou menos que eu passo Agora eu tô preocupado Não vou mentir, mano Cara, eu vou puxar aqui, falar a verdade pra vocês, mano O que eu puxava mesmo? Que eu não lembro, mano Aqueci, velho O que eu puxava aqui, a tena? Porra, a tena é bom mesmo, né, mano Será que eu puxo uma tena, mano? Não, eu vou puxar um Ares Vocês confiam em mim, mano? Ou vocês tem que confiar em mim, mano? Vocês tem que confiar em mim, mano? Tá, confia em mim, mano Confia em mim Era o dente! Era o dente! Tá louco, cara? Não brinca com coisa séria, velho Quase desmaiei, mano Cara, eu não tô confiante com essa run, não Viu, mano? Falar pra vocês, velho Eu tô bem bosta Tá uma merda Nossa, tá uma bosta Ninguém? Cara, pior que eu tô forte, cara Só que essas mortes minhas Entregou a gameplay, mano 5% de crit Martelo do Dionão, mano Puta, eu pulei o Ares, mano Mas o martelo é muito bom Não tem como eu deixar a verdade Não tem como eu deixar o Marcelo, mano Nossa, eu fui esfaqueado Seu ataque rápido, golpea Seu ataque especial Seu ataque especial Para Segura o ataque especial Para até 200% de danos base O alcance mínimo é reduzido Seu ataque rápido, golpea 3 vezes Mas seu arranque Tem menos 25% Foi isso que eu tinha pegado Da última vez, mano? Não, né? Seu arranque tem 25 Menos 25% de alcance, mano Ou do ataque rápido Atingir 7 inimigos, mano Ou Eu vou nesse, viu, mano? Eu não quero perder alcance, não Se eu tivesse vida, velho Mas como eu morri igual a idiota Eu não quero correr risco De ter menos dash, não, mano Esse cara recupera a minha vida, eu acho Ah, sim Stranger, eu te alertarei Se você permanecer assim Eu vou ter que encontrar um novo Ele recupera o meu desafio, mano É o patólico, mano Recarrega todos os desafios à morte We are back, guys We are back Yes Yes You are a gigantic soul catcher Yes Yes This is amazing Caralho, voltamos, hein, clãs Voltamos pro game, mano É isso Hum Seu ataque Ataque especial e tiro Causou mais dano Nossa Esse daqui do condenação É bom também, mano Mas Eu vou deixar o Do Dionísio mesmo, mano 13% de dano é bom, mano Não, vou manter, vou manter Relaxa, gente Confia em mim Eu já fiz alguma coisa Que vocês não confiassem em mim Morri Eu caí na trap, cara É sempre assim que eu morro Nessa merda, velho Porra Cai na trap de novo Morri Mentira Mentira Meu Deus Eu perdi duas vidas Porque eu caí na trap, mano E a trap dá, tipo 200.000% a mais de dano Nossa Aqui é muito perigoso, cara Eu não posso cair em trap Nenhuma, velho Cara Eu tô na merda Não, não tô tão na merda assim, não Calma Não acabou ainda, mano Nossa, eu não acredito Eu tô embasbacado assim Com tamanha falta de respeito comigo Que esse jogo teve, velho Eu tô embasbacado, velho Eu tô embasbacado, mano 6% chance de crítico Ah, mano Quanto mais crítico, melhor, né, mano Pô, eu vou no Hermes, hein, mano Vou no Hermes Cara, eu tô tamanhamente Nossa, o fora aqui já já é boss também Nice, nice Alanzinho Ai, fala que recupera a vida Essa porra, por favor, mano Nossa senhora Gente, eu não sei se vai dar bom, mano E a que soube abrir é para os 11 Seu ataque especial é mais rápido Depois que arrancar Cada vez que você entrar numa câmera Ganha umas moedas Eu gosto desse, viu, mano Não ligo pro ataque especial mais rápido Depois de arrancar Você se torna resistente E mova mais 100% mais rápido Nanananana Dinheiro, dinheiro Vida, vida Yes Yes, let's go, guys Yes Alan, não faz merda Boa É isso É isso Recurriou a vida inteira Nice Não, não fiz Relax Cheers Recurriou a vida inteira, mano Tamo bem Tamo no game Tamo no game The double, the double Vamos no double Vamos no double Cara, o foda é que aqui Ai, eu não posso cair em trap, velho É questão de honra de gameplay, mano Nossa Seu medidor divino carrega mais rápido Seus efeitos de crítico causam ainda mais dano contra a armadura Vai ter que ser que o resto é tudo uma bosta Vai dar bom Nossa, eu não sei se vai dar bom Eu sou do tipo ciumenta Olha as flechas, eu tenho que ir embora Cara, eu tenho que ficar longe daquele local, velho Alan, você tá naquele local Meu Deus, mano Para de me coração usar a porra Meu Deus, a flecha Meu Deus, essa flecha Meu Deus, Alan Alan, Alan Morri Morri, 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 morri Morri Morri, morri 100% Cara, minha vida, velho Jogo bosta Nossa, eu tô entregando tanto hoje Eu não sei nem se vale a pena, mano Nossa, graças a Deus, caroço Você vai ter que me salvar, mano Nossa, eu tô entregando tanto, velho Isso, me dá um mech Isso, me dá isso Isso, me dá uma arcem Os efeitos de crítico causam mais dano Pode ser, pode ser Nossa, agora é o boss Big crowd, né? Ah, at last No deal, não é? Come, Mysterious Let's vanquish this blackguard You can't fight me in the open, fiend Or are you quite afraid? You're mine You shall have what you came to see Take this FUUCK Gente, eu não tenho nenhuma vida mais Nossa, eu não tô apesar de atenção Eu não acredito Que eu vou ter que zerar com o meu arco Eu não sei, não, não, essa tem que ser a última, velho Nossa, Alanzinho Games Relaxa, gente, relaxa Relaxa É isso É isso Vambora Vambora, tamo no game ainda Tamo no game ainda Tenho vida? Nem um pouco Tenho uma agora, né? Ai, que dificuldade, né, mano? Bom, pelo menos agora sim Pós-final, basicamente, né? Porque, tipo, essas câmaras aí é difícil morrer Vamos ver, mano Só porque eu falei eu vou morrer, né? Mas Agora vai ser o momento Da verdade, mano Eu espero que apareça algum lugar pra eu conseguir comprar uma vida, velho Se aparecer eu vou me sentir feliz Que alegre Caralho, velho Não tô dando dano não, mano Cara, minha lança tá uma merda, velho Lembra quando eu zerei de lança a primeira vez? Tava dano pra porra Agora tá uma bosta Nem dá dano direito, mano A próxima que eu vou vai ser a do dinheiro, mano Nossa, se eu cair nessas trevas eu tô de base 100%, mano É a build merda do Dionísio? É, mano Mas é o que deu pra ter, né, mano? Infelizmente Eu prefiro a da Artemis Se der pra trocar aqui, inclusive Acho que eu troco, viu, mano? A de dar crítico Mais 15% de crítico Foi? Que isso? Ah, tá, minha lança Perdeu todas as vidas Recuperou e tá com duas Nossa, cara Nem eu sei o que falar, mano Eu não tenho nem como te responder essa crítica, velho Caralho, velho Não acaba, não? Nossa, envenenei ainda Pra melhorar Envenenei de novo, velho Onde que eu... Desveneno? Nossa, tá uma bosta isso Tá uma bosta Eu nem o que falar Eu vou ter que pegar a marca do caçador Depois que você utiliza o tiro Acerta um alvo Dispara uma flecha perseguidora Ah, tá Vai, não Vai da flecha Foda-se Oh, eu vou ter que ir Na moeda, mano Eu sei que é o mais difícil Mas... Vai ter que ser, mano Eu vou tentar isso Eu vou tentar isso Mas... Mas... Esse jogo aqui em específico É isso É disso que eu tô falando Vambora Eu preciso pegar esse dinheiro, cara Nossa, muita trap, velho Isso é um boss? Eu tô envenenado Não, 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 não Ah! Ai, acabou Jesus Cristo Fishing time? Yes, yes Pesca Tô ansiosa pro terrorzinho? Tamo quase, cara Tamo quase, mano Só acaba isso, velho Eu vou comprar esse daqui Pra aumentar minha vida um pouco E eu vou comprar essa melhoria também Ahn... Mais dano Eu vou comprar esse daqui Não, não Não vou comprar mais nada, não Vamos pro mais um lugar, velho Vamos pro Ares, velho Vamos ver o que tá aqui Tá errado tudo caralho, nice Começou a se tem quanto tempo? Hoje? Umas duas horas e pouco Agora se for desde o começo 20 horas Essa é a última run Não sei, alguém perguntou Talvez? Eu vi alguém... Morri Relaxe, relaxe Yes! Nossa, que delícia que eu sou Seus efeitos Depois de usar o desafio Não Duram mais tempo E puxam o inimigo Aumenta o dano Aumenta a área Quer dizer Não, acho que eu vou aumentar a área, hein, mano Vou puxar inimigo Não, vou aumentar a área É o boss final só, velho Não sei se... Bom Bom, vamos ver Vai ter que ser esse, mano As bênçãos que você encontrar Serão mais potentes Mas eu não vou encontrar mais bênçãos, mano Eu vou pegar a fúria do tufão, mano Que vai andar Chat, eu tenho duas vidas E essa é a última Nossa, velho A gente tem duas vidas E essa é a última Último boss, mano Oh, my Jesus, baby, mano Ai, papai Por favor, não me bate tanto hoje, velho I have done virtually everything within my power to prevent this All of it For nothing The fates were not content to saddle me within the earth They mock me still Maybe they just think you're in the wrong And that you're an obstinate, overbearing, miserable excuse For a husband and father Don't you understand I'm trying to fix the problems you caused Since you're so unwilling to do it yourself You're right I was unwilling I made my choices in all this I loved her, yes I loved her terribly But now It seems I'm merely delaying the inevitable Eu não vou ter que lutar com ele Rapaz, me dá um abraço, cara Nossa, eu não acredito que eu não vou ter que lutar, mano Fiquei em choque à toa, velho Vamos ter uma... Dá uma última olhada aqui O sol está nascendo Pescar antes, né, mano? Mamãe pode esperar, né? Obalo, mano Mamãe Oh, mas ela vai embora Ela está indo para lá Make what a surprise My arrival I'm going To your home To Cerberus Nyx Your father You're... Really? Mother, you... You're serious I am Now, if you could just help me pack up my remaining things Only a few loose odds I'm bringing, just in case If we hurry, maybe you could join me Rather than return the customary way Caralho, é verdade, né? That's something a mother ever wants to see Join you, but... Wait, how are you going to get back? I hadn't thought that far ahead Just so happens, I know somebody who can give us a ride Nossa, é o papai? Não, não é o papai, né? Caron? Caron, tio O que que o papai ia chegar aqui com os cavalos de fogo, mano? Caron, tio Mano, Caron, tio Chegou no barco, velho No riozinho, mano Ai, meu Deus, gente Eu tô indo embora com o Caron Sem a minha mãe I'm still alive But how? You're on the river Styx No longer in the mortal realm entirely I can't believe that this is happening I know My heart is racing Nothing like a river journey to remind oneself that there's no turning back Seriously Though, even after all of this, it's like we only just met I have so many questions for you still We'll have plenty of time for them, I think For now, best we keep quiet Pretend we're just a couple of dead souls on their final voyage Mamãe voltou, caralho Wait, isn't this... You're ready to see Adolphias Snow everywhere Mother GG Oh, baby Mamãe, você tá voltando pra casa, velho Oh Que jogo bom, hein Bom GG, guys Cara, o jogo é muito bom, velho Você tá maluco, mano Nossa Assim A gente pegou o final real, né Assim, tá passando os créditos Acabou Só que tem muita coisa pra fazer no jogo ainda, se eu quiser Eu devo jogar off-stream agora fora de live Pra fazer mais coisa, tá ligado? Mais tranquilo Mas pelo menos a gente pegou o final, né Final, né É, acabou, né É o final, né A mãe tá on É, mano Da hora, ô Foi muito da hora esse jogo Caralho, bom demais, velho Uhum Uhum Para de falar Deixa a música Calma Calma O mesmo cara faz a voz de todos esses? Pfff, velho Mano, é um monte de gente que faz as mesmas vozes, velho Cada pessoa faz, tipo, três vozes Que porra é essa, mano? Nossa, os caras são altíssimo nível, né Mano Trombone de vara Onde eles tão indo? Tô indo pra Santos, mano Pra praia, velho Tô brincando Tô indo pro inferno mesmo Não é pra Santos não, mano Aí, ó Tamo chegando já, ó Falta só a gente passar pra primeira região Que é... Qual que é a primeira região mesmo? Ah, aquele lugar lá Nossa, esse jogo foi muito bom, cara Ó, dublagem fantástica Música altíssimo nível Gameplay deliciosamente perfeita Varedade da gameplay absurdamente deliciosa, mano As armas, fantástica Tirando aquela metralhadora que é uma bosta Oh, bom demais, mano Artisticamente arte, maravilhosa, magnífica Muito bom, mano Caralho Absurdo, mano Caralho, Bréa pulo 5, mano Só dizer que te adoro Serindo abraços virtuais Abraço, Caralho Obrigado, viu, mano Capítulo Bréa pulo 100 bits Você lembra do Caronte do Spirit Fighter? Tudo se conecta e tem a explicação O Caronte leva os espíritos Eu era o Caronte do Spirit Fighter, não? Sky Bréa pulo sub Filipe Puga Bréa pulo 5 Vai ter terrorzinho agora? Vai, mano Vamos só ver o que vai acontecer Quando eles chegarem lá Uhum Vê speedrun 6 minutos Ah, não Depois eu vejo fora de live, cara Eu quero jogar outro jogo agora, mano A trilha Bréa pulo 2 Ih, vai cair, hein Chegamos no inferno Yes Yes Hello Hello A câmera Em nome da Persephone, rainha, abram os portões Esqueci, gente Foi mal Caralho Uma rainha do inferno, cara Oh, calma Que tem muita coisa ainda Depois do final Porque assim, passou os créditos Ah, e o Cero Oh, papai Cara, meu pai tá descalço, mano Ato 4 Nossa, ele ignorou o papai, mano I'm sorry Know that I am sorry Hades You look tired Though I am not the only one you ought to be apologizing to I know I know why Why have you returned If Olympus If your mother discovers what happened Not even Zeus Not even he could stop what would transpire here E mesmo Zeus, né Oh, I have a thought or two about how we can settle that Though I shall need for you and Zagreus to cooperate with me on a solution Or if you'd rather I could just return the way I came A solution What do you intend to have them over for Ambrosia Not even you can fix a broken family of Persephone You're right, Hades I can't Certainly not by myself So are you going to help me or what? I would do anything that you would ask of me Then first Talk to your son Oh, yay, papai Zagreus You have already met Persephone, our queen I expect for you to show deference to her at all times Wow, father, you called me by my name What is this strange sensation that I feel? Perhaps it's this deference of which you speak Oh, stop it, both of you Don't make me regret this, Hades Speak honestly with him About yourself Not me Go on Yes I Zagreus I know there have been times When I've let my mood reflect on you I showed very little patience Question your judgment Often when my own was flawed Thus, I apologize to you, my son I have no excuses And I ask no forgiveness Pensa, pai Pensa What about the part where you lied to me about mother? Do you apologize for that? Your foul moods inventing them on me I've long since come to expect that from you And I resent you for it But I always thought You're honest Your mother did not come here willingly when we originally met When she left Believing you were stillborn Her decision was final I believed that she was better off without the lot of us Olympus included Deceiving both of you It tore against my being But it needed to be done Well, you didn't need to vent all that inner turmoil onto me throughout my life Though I think I understand I only wish I could have understood sooner So, uh What now? I've grown so used to ransacking your domain I think I'm really going to miss it About that Your ransacking revealed many flaws in our security The types that never get into reports Our reputation Rides on there being no escape from here Would you Keep trying to break free? Ah, então eu posso continuar pra sempre Eu vou virar tipo um cara De segurança aqui, tá ligado? Vou virar Tipo aqueles caras que Apple paga pra invadir o sistema deles Tá ligado? Vou virar isso do meu pai, mano Hmm Da hora Daí eu vou poder jogar pra sempre, mano Hackerético, é, mano Hacker do bem, mano Cara, essa música que passa aí no fundo Agora eu gosto muito dela, mano Ai, a família se reuniu Ai, meu Deus Isso foi Hades Feared ruler of the dead Reunited with his long-lost bride Persephone The Queen And together with their first-born son Prince Zacharias They would go on To reign eternally beneath the earth In relative harmony The Queen The Queen's return Marked an occasion Of enthusiastic joy So much as possible In that dark Gloom-filled realm Of the dead And even after all this time Olympus never did discover What transpired there In the underworld A rainha retornou, mano GG, né, gente Assim, o jogo ainda Teoricamente Não acabou, né Eu tenho muita coisa Pra fazer ainda Se eu quiser Mas a história Eu acho que no geral Assim, gente Trouxemos minha mãe Tá safe, né Eles falaram que dá Pra eu ter uma namorida Né, mano Talvez eu Eu jogue off stream Arranje uma namorida Mas acho que é GG, né Tem mais alguma coisa aqui Acho que não, né Deve ter, ó A Medusa, a Medusa Aí, ó, minha mãe Ainda tem história? É, então Eu imagino que ainda tem história Mas pra lá Eu acho que eu queria Pegar o final Esse trending aí, né E pra mim Já, pô Já jogamos bastante Tá de boa, velho Bem, você sabe O que isso significa, não é? Nós somos co-workers Agora Não é tão emocionante? Nós podemos compartilhar As próximas aprendidas Comparar notas Com os desafios Que nós estávamos E vamos correr Com um outro Em uma sala Isso não é o trending? Não! Ah, mas é o meu trending Esse é o meu, mano Caralho, passou até os créditos Lógico que é, mano Só falar com a mamãe, mano Oh, vocês falaram que era 10 runs Eu fiz Eu não vou fazer mais nada Acabou, mano Vou fazer fora de live agora Ó, minha mãe Está estilosa, hein, mano? Mas o Orfeu cantar Não sei, mano Não sei, mano Dá pra dar presente pra minha mãe, mano Não vou dar Ah, ela vai liberar o último bagulho Que eu não liberei, né? Oh, Zagreus Último presente Faltava um Flor de Romã Liberei todos os negócios Pronto Bom, gente É assim Agora dá pra eu falar com as pessoas Mas eu acho que GG, né? Tipo, eu não sei o que tem de novo O que tem de O que dá pra fazer ainda Tem uns caras falando que não é o true ending Mas vocês falaram que era 10 runs Era o true ending Agora eu não sei Cada um fala uma coisa Eu vou jogar mais Mas fora de live agora Jogar mais tranquilo Porque a gente tem muita coisa pra jogar Fala só com o Hades, eu acho, mano É, porque GG, mano Vamos ver o que ele vai falar Só e daí já era, mano Só falar com o meu pai Pra ver se o que ele fala E daí já era, mano É verdade, né, mano? Os bichos vão ficar falando pra sempre Uhum Calma aí Deixa eu ver o que que faz o amuletinho Após cada seis encontros Ganhe mais um nível De aleatório, mano Após cada seis encontros Ganhe mais um nível Uma bênção aleatória Se fortalece É isso Bom, GG, claro Agora eu vou fazer os bagulhos Off, off, off Tá? Liberei o espelho inteiro Depois eu falo com o resto do pessoal Fora de live, mano Não é que falta falar com o Orfeu Com os caras lá Com o tratante Com o Ripnos Ver o jardim Que jardim, mano? Nem sei como é que chega no jardim, mano Não, não vou ver nada não, mano GG Tá bom, mano Já demorou mais O que eu achei que fosse demorar Muito bom jogo Eu devo jogar fora de live agora Vamos pra caralho, mano Depois eu vejo o resto Vou jogar Vou ver as coisas fora de live agora, mano Pegamos o final Mamãe voltou Acabou, mano Tá, se tiver mais coisa pra fazer agora Nunca saberemos Quer dizer, eu vou saber Vocês não vão É isso aí Agora eu vou saber